Não, fantástica a explanação do Aldo. O Aldo tem um conhecimento muito profundo sobre o assunto. É impossível falar de Rússia hoje sem ter essas nuances, ter o conhecimento, pelo menos, dessas nuances que o Aldo transmitiu aqui no canal, né? Lembrando que o Putin, ele foi um especialista em informação na Alemanha. Ele tem cabeça de alemão, ele conhece o pensamento do alemão, isso diz muito do Putin. Ele fala alemão, ele conhece a língua alemã, o pensamento, o jeito que o alemão pensa. Isso diz muito do Putin. O Putin, ele é, tecnicamente falando, ele não é um espião. Ele é um geoestrategista. Ele é um analista de informação com viés de geoestratégia. Ele olha no mapa, ele vê o big picture, vamos dizer assim, ele vê a amplitude do negócio. Esse é o diferencial do Putin para os outros líderes dos últimos anos. O que a gente vê é um monte de carreirista, funcionário de banqueiro, funcionário de agiota, funcionário de financista, né? A tal da democracia ocidental só tem isso, não se iludam. Lá na Rússia a banda toca um pouquinho diferente. Ele pode ser, sim, antes que me linchem, que me critiquem, mas ele pode ser, sim, funcionário de um grupo, como o Aldo explicou, Silovics, e um grupo de oligarcas. Inclusive, as últimas informações que a gente tem acesso, dizem que o sucessor dele está sendo escolhido entre os oligarcas. Vai ser um cara que deve continuar o legado do Putin. Porque o Putin, ele já está planejando, quando eu falo Putin, leia-se a Rússia, o governo russo, ele está planejando um monte de investimentos, que assim que a situação na Ucrânia for resolvida, vai ser um baque para os interesses ocidentais, como eles estão estabelecidos até aqui. O Ocidente vai ter que se reinventar, e pelo jeito está tentando fazer isso nos bastidores. Não é por outro motivo, por exemplo, que a Índia está trabalhando com um sistema de pagamento paralelo ao SWIFT, que segundo dizem, esse sistema paralelo indiano não é dos indianos, é dos britânicos, que coincidência, né? Porque ninguém vai querer perder o boom econômico que vai se abrir na Rússia. É a exploração do Ártico, é a exploração da Sibéria, é a exploração do Extremo Oriente, é a rota, é o corredor comercial Norte-Sul no Irã, com direção ao Golfo Pérsico e à Índia. Isso tudo eu estou explicando, eu estou falando, porque isso envolve geopolítica e geoeconomia. E o Putin está pensando só nisso. Eu sei que muita gente, quando fala dos eventos, está preocupada com o videogame, né? Quantas bombas a OTAN vai jogar na Rússia? Quantos tanques o Putin tem? Eu sei, isso é parte só. O jogo é muito maior, é muito mais amplo. O grupo do Putin trabalha muito com isso. O Ocidente também trabalha. O problema é que o Ocidente vive de narrativa. A Rússia vive de ativo físico. E no meio do caminho tem um negócio chamado China. A China, ela também vive de ativo físico, só que ela faz um joguinho com o Ocidente, porque o Ocidente é cliente e patrão dela. Então, sempre que a gente for analisar a Rússia, Putin, tem que entender que é nesse contexto que ele se criou e nesse contexto que ele desenvolve as ações dele. Eu vejo muita gente que fala, por exemplo, essas intervenções que a Rússia faz pontualmente na Síria, no Cáucaso, na Ásia Central, na África, de forma geral. Ah, o que a Rússia quer com isso? A Rússia quer aumentar a área de influência dela, para que, se for necessário, ela enxugue essa área de influência, para ela voltar para onde ela sempre exerceu influência. Que é onde? Oriente Médio, Cáucaso e a Ásia Central. A Rússia trabalha desse jeito, a Rússia é realista. A Rússia trabalha dessa maneira. Ela faz o que ela consegue, ela não abocanha mais do que ela aguenta. Porque a Rússia, verdade seja dita, ela acaba sendo um país pobre, ela tem muita riqueza, ela tem uma indústria sofisticada, pesada, mas ela tem limitações. O próprio Putin sabe disso. Por isso que ele não dá o passo maior com a perna. O exemplo maior é o que está acontecendo na guerra na Ucrânia. Ah, por que a Rússia não ataca em massa? Não ataca porque não tem condições. Não, é porque ela não quer fazer isso. Porque, para que fazer isso, ampliar tanto assim a guerra, se ela está atingindo, no longo prazo, exatamente o objetivo de todo exército estratégico, que é destruir o exército adversário, já deve estar indo para o quarto exército ucraniano, que está lutando contra os russos, porque os outros três já viraram, foram para o vinagre. E tem outro detalhezinho. Peguem o mapa e dêem uma olhada, amigos. A ocupação que os russos estão exercendo direta e indiretamente são as áreas mais ricas do leste ucraniano. Eles têm uma ponte terrestre para a Ucrânia. Estrategicamente, eles ocupam uma área ampla, que hoje já permite interditar todo o espaço aéreo da região balcânica até a fronteira, inclusive a fronteira da Europa centro-oriental. Os mísseis russos têm um alcance excepcional, tanto que os russos usam os mísseis deles quase sempre a partir do seu próprio território. Imagina se eles avançarem a linha, até a linha do rio de Dnieper, por exemplo. Eles vão conseguir derrubar o avião da OTAN dentro da Polônia, dentro da Romênia, talvez até mais ou menos na linha do mar Adriático. Isso tudo eu estou comentando para vocês verem. É a visão que o establishment russo tem. É geopolítica. E é assim que funciona. Ah, morreu 50 mil russos, 60 mil russos. A conta não é essa, gente. É o que a Rússia ganhou com essas perdas. É pouco. Pelo que eles ganharam, é muito pouco. É isso, comandante. É isso, Aldo.